O verdadeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Satanás operará hábilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Olá, o meu nome é Silberino Gil, e eu não gostaria que o nosso trabalho ficasse conhecido como um trabalho que se propõe e se dedica a apresentar casos de abusos no que diz respeito a exclusões de pessoas do hall de membros da Igreja Adventista. Entretanto, enquanto exclusões injustas acontecerem, precisaremos falar. Semelhantemente à exclusão de 10 pessoas e 8 que foram disciplinadas no último dia 14 de dezembro. Qual a acusação? Bom, a acusação primária foi por causa de um grupo de estudos do Espírito de Profecia que esses irmãos participavam. E nem era no horário do culto, era no sábado à tarde para a noite. Segundo a acusação, algumas destas pessoas frequentavam o MV. Estes foram os dois motivos que levou a Igreja de Francisco Morato, aqui em São Paulo, a excluir 10 membros que eram ativos na Igreja, que trabalhavam na pregação do Evangelho, e 8 pessoas que foram disciplinadas. Então nós não podemos nos calar enquanto abusos acontecerem. Alguém precisa tornar isto evidente. Bom, queridos irmãos, eu estou aqui com uma das pessoas que foram excluídas no último dia 14 de dezembro. Como eu já disse anteriormente, foram 10 pessoas e 8 disciplinadas. Eu acredito que todos gostariam de estar aqui para dar o seu testemunho do que sentiram e de como foi todo o processo, o quanto foi doloroso, com certeza eu posso imaginar, mas por N motivos não puderam estar. Mas pelo menos o Alexandre se propôs a estar conosco para nos explicar em primeira mão como tudo aconteceu, se foi seguido de fato aquilo que se propõe no manual. Bom, uma coisa eu já sei, é que nem todos foram notificados com 15 dias de antecedência como se propõe as normas de praste da Igreja. Então nem todos foram comunicados 15 dias de antecedência. Como eu disse também ao início, as acusações foram duas. Primeiro, a questão do grupo de estudos do Espírito de profecia. Segundo, o envolvimento com o MV. É claro que o envolvimento com o MV foi somente uma desculpa, porque nem todos que foram excluídos frequentam o MV. Então foi uma desculpa. Chegamos assim à conclusão que de fato o que trouxe problema foi o grupo de estudos do Espírito de profecia. E alguém pode pensar, mas isso é uma loucura. Quer dizer que uma pessoa agora se detém em estudar o Espírito de profecia com os irmãos, a pessoa vai ser excluída? Bom, eu conheço alguns casos de pessoas que começaram estudos do Espírito de profecia. Agora, recentemente, um amigo mesmo começou, convidou alguns irmãos. Na verdade, convidou a Igreja toda. Fez um convite na hora do culto divino. Irmãos, vamos estudar o livro Eventos Finais? Lá em casa, no sábado, a partir das três horas? E boa parte da Igreja de 60 membros foi, uma Igreja pequena. Isso aconteceu três vezes. A Igreja toda ia. E aí, então, a direção da Igreja falou que aqueles que continuassem a ir nesse pequeno grupo de estudos do Espírito de profecia seria disciplinado. Aí alguns continuaram indo, outros não, e houve uma certa pressão. No final, somente três famílias continuaram indo, e depois acabou que todos desistiram. Então, existe um ódio satânico contra os testemunhos, e Satanás vai trabalhar justamente, fortemente, para anulá-lo. E quando o texto diz que o último engano de Satanás seria anular os testemunhos, não é que o Papa, ou católicos, ou os evangélicos vão anular, porque eles já não aceitam. Esta é uma triste declaração que se cumprirá no nosso meio. Ou seja, as nossas próprias fileiras vão começar a anular o Espírito de profecia. Agora, eu gostaria de deixar o Alexandre com a fala, uma vez que ele participou de toda a comissão e tudo mais, e que ele nos esclarecesse, então, um pouco como foi, se seguiu tudo como se propõe pelo manual, na questão das votações, por exemplo. Pode começar por aí, Alexandre. Falar de tudo como foi, mas começar a falar como foi a votação, etc. Porque você me falou que inicialmente foi proposto a votação, e somente quatro ou cinco pessoas levantaram a mão, e ele disse que estava votado, e os próprios membros falaram, não, mas temos quase 90 membros e só quatro levantaram a mão. Enfim, então, se você puder nos esclarecer. Olá, meus irmãos, antes de responder a pergunta do Simão Severino, sobre a reunião administrativa, eu queria falar um resumo, assim, do pequeno grupo. O que é o pequeno grupo do Espírito de profecia? É, saia no boletim da igreja, todos são da igreja, cremos nas 28 doutrinas da igreja, nunca saiu da nossa boca, que é a igreja Babilônia, que é a igreja Caíta, respeitamos a igreja, autoridades eclesiásticas, e, infelizmente, nesses últimos dias, a gente teve um encontro com os pastores, e eles falaram que causa divisão na igreja. Então, a gente perguntamos, causa que divisão? Ah, porque causa divisão, alguns irmãos não estão gostando da direção, fomos conversar com eles, e eles disseram que a gente deve parar com o pequeno grupo do Espírito de profecia durante um tempo. E a gente respondemos para eles que, não, nós estamos estudando, o Espírito de profecia, não estão fazendo mal para ninguém, não é no horário regular da igreja, no horário dos cultos, e nós vamos prosseguir. Então, eles intimaram nós, falaram, se vocês continuarem, vocês vão receber disciplina. E aconteceu essa disciplina, esse último dia 14, né, infelizmente, 10 pessoas foram excluídas, e 8 disciplinadas, e o pastor ainda avisou que essa é a primeira leva ainda, porque o nosso grupo é muito grande, e eu quero deixar-se bem claro, por que causa divisão? O que eles estão achando? Porque irmãos estão vindo por um pequeno grupo, estão aprendendo e colocando em prática. Então, algumas pessoas, infelizmente, que é antiga na fé, que não tem colocado em prática o Espírito de profecia, tem nos caluniado, né, mas que Deus abençoe a cada um, vamos orar pelos irmãos, olhem por nós, irmãos. E o que aconteceu, irmão do Senhor, é o seguinte, na comissão, a gente foi chamado em comissão, porque o manual da igreja disse que a gente tem que ser ouvido, né, a gente foi chamado na comissão, e é interessante que na comissão, que estavam os pastores departamentais, inclusive o pastor local, eu fui o primeiro e minha esposa a ser chamado pela comissão, e quando a gente chega lá, a gente perguntamos, quais são as acusações? Todos ficaram em silêncio, mas não falaram nada. Perguntei novamente, quais são as acusações? Eles não responderam. Aí, eu não estou entendendo. Aí eu falei, então deixa que eu falo. Aí eu falei, sou pequeno grupo, defendi o pequeno grupo, nas 28 doutrinas, eles deram 10 minutos para cada um sair, aí alguns irmãos, inclusive tem um irmão, que quando ele chegou na comissão, né, foi chamado os 18 para falar com a comissão, um por um, poderia ser o casal, ele perguntou, quais são as acusações? Todos ficaram quietos, novamente. Com certeza eles foram administrados para não falar nada, né, só para nos ouvir, para seguir o que está no manual da igreja. Então era tipo um, como fosse, só para seguir o manual da igreja. E aí esse irmão respondeu, bom, se eu não tenho nenhuma acusação, para que eu vou ficar aqui? E ele saiu, não respondeu nada, né. Então, foi difícil. E aí a igreja, dia 14, aconteceu essa, com a igreja, reunião administrativa, foi bem cansativo, das 11h30 até as 3h da tarde, e o pastor que estava presidindo deu a introdução, né, não foi deixado a gente falar, a gente não pôde falar nenhum minuto, ele falou, aqueles que estão sendo acusados, não podem falar, porque já foram vindo pela comissão. só que o manual da igreja fala bem claro, irmão, que nós devemos ser ouvido pela igreja, porque a comissão propõe a nossa exclusão, propõe, então a gente devia ser ouvido pela igreja, não foi deixado, inclusive, não foi deixado também a igreja fazer observação, poderia fazer observação, mas, junto com os pastores, separado no quarto, não poderia fazer na igreja, né. Então nem a igreja pôde fazer manifestação, inclusive o pastor que estava presidindo o ministerial, ele falou bem claro assim, que não poderia, né, inclusive o pastor propôs a ata, né, falou, ao apoio, aí menos de 10 irmãos levantaram a mão, uma igreja quase 90 mesmo, estava ali na época, né, estava ali no dia, então menos de 10 pessoas levantaram a mão, ele falou, está votado, e aí o irmão se manifestou, né, não, como é que está votado isso aí? Aí ele falou, ah, não irmãos, me desculpa, não, não foi, eu só estou propondo a ata, mas não está votado, não, vamos votar ainda, eu não sei qual foi a intenção dele, eu não posso julgar, né, e aí, mesmo os irmãos da igreja, houve até um tumulto, né, porque os irmãos falaram, não, o que que é isso? E também, alguns irmãos se levantaram, porque não foi dado a voz, nem para a igreja falar, tudo bem, a gente não poderia falar, ok, já está contra o manual, mas os irmãos da igreja poderiam fazer suas observações, quando a pessoa é excluída, os irmãos podem fazer observação, né, tipo, eu estou contra isso, porque ele é assim, eu conheço ele e tal, os irmãos conhecem o procedimento, né, pode fazer observação, não foi dado, alguns irmãos da igreja, que não é o nosso grupo, se levantou e falou, eu quero fazer observação em público, eu tenho o meu direito, vocês estão manipulando os irmãos, e houve um princípio de tumulto, mas foi acalmado, mas graças a Deus, não teve nenhuma ofensa, a pessoa, só irmãos que se manifestaram, levantaram, e o pastor falou, não, não, vocês não podem se manifestar, ninguém pode falar, alguns irmãos, não, eu tenho o direito, eu vou falar, e falaram mesmo assim, né, inclusive eu quero deixar um detalhe para os irmãos, que não tem relevância com o MV, por quê? porque tem um irmão nosso, o irmão Ricardo, que ele não frequenta o MV, ele nunca foi no MV, e ele foi excluído, então, a ênfase maior, é com o pequeno grupo de espírito e profecia, você pode até estar pensando aí, mas como isso, isso é inacreditável, irmãos, isso é profecia, isso vai acontecer, às vezes a gente estuda o Espírito e profecia, igual o irmão Silberino leu aqui, e acha que isso vai acontecer para frente, é com o outro, pode estar acontecendo hoje, o Espírito e profecia diz, irmãos, que os acontecimentos seriam rápidos, então temos que ter muito cuidado, a ansiedade, irmãos, foi tão grande assim, para querer nos excluir, e colocar até criança para voltar, inclusive, antes da votação, foi lida uma carta de três pessoas, que foi transferida de uma igreja para a outra, para a nossa igreja, que foi transferida, para que eles pudessem votar, olha que coisa, eu não sei se foi essa a intenção, mas o pastor falou bem claro, essa pessoa é um apoiador nosso, essa família é uma benção para nós aqui, e eles foram votados, inclusive o pastor estava lá com a esposa, falou que eu tenho o direito de votar, e esse detalhe, que crianças também, tem famílias da comissão, que tem cinco, seis pessoas na mesma família, inclusive, outro detalhe, que foi bem acirrada, menos a gente não podendo falar, não se manifestar, não foi dado o direito a gente conversar com a igreja, nem um minuto, foi bem acirrado, foi 41 a 45, foi 41 a 45 votos, então irmãos, a igreja ficou bem dividida, vários irmãos nos abraçaram, que não frequentam ficando no grupo, olha, é assim mesmo, isso aconteceu na palavra de Deus, nós estamos com vocês, estamos orando por vocês, pessoas sinceras, em nenhum momento, irmãos, a gente desrespeitou a igreja, desrespeitamos as autoridades eclesiásticas, estivemos bem calmo, falei inclusive para os departamentais, a gente falou que não tem nada pessoal contra eles, então foi bem tranquilo, graças a Deus, o Espírito Santo atuou, os irmãos oraram bastante, mas infelizmente, irmãos, nós somos excluídos, e a minha vantagem, da minha esposa, não era ser excluída, irmãos, porque nós amamos a igreja, nós criamos as 28 doutrinas, inclusive nessa igreja, eu me casei, eu me batizei, e eu fui caseiro nessa igreja, então eu amo essa igreja central de Francisco Morato, e muitos irmãos ali, a maioria, que me ajudaram a crescer espiritualmente, com seus exemplos, deram estudo bíblico para mim, inclusive vieram os irmãos, dessa igreja central, então a gente está triste, mas a Bíblia fala que bem-aventurado, aqueles que foram perseguidos por minha causa, né? Obrigado, meu irmão. É bem interessante notar que são exclusões, não por pecados públicos, ou qualquer coisa da natureza, mas, às vezes eu tenho dificuldade de entender como pode, pessoas que de fato querem estudar e cumprir a palavra de Deus, estão tendo problemas, ao passo que aqueles que estão tendo uma vida, vivendo uma vida libertina, não tem problemas, eu sei que isso está muito relacionado a igrejas locais, é uma coisa muito local, mas, por exemplo, eu conheço um rapaz que se divorciou da mulher, arrumou uma outra, foi morar com esta mulher, se casou, e voltou, não voltou, nem parou de ir, e nunca teve nem disciplina, eu sei que isso está voltado muito à igreja local, que houve uma negligência aí. Mas o fato é que, semelhantemente à história do Daniel Silveira, alguns aspectos que a maioria não concorda, mas que não constituem uma transgressão da lei, são repudiados terrivelmente, ao passo que outras coisas, muito mais sérias, são encobertas. Veja, por exemplo, o caso do Alexandre, da esposa, e das dez pessoas que foram excluídas aqui, e as oito que foram disciplinadas simplesmente por dedicarem o sábado à tarde, ao invés de ir para uma pizzaria, gastar o sapato no shopping, contemplar o que não deve, vão estudar, são removidos da igreja. Nesse dia 14, inclusive de manhã, eu estive lá no culto, foi até o pastor Denival dos Reis, do Arautos do Rei, que trouxe a mensagem, e eu fiquei sem entender como pode pessoas bem-intencionadas que querem fazer a vontade de Deus sofrerem esse tipo de abuso. Bom, eu conheço o Alexandre há muitos anos e parte das pessoas que foram excluídas, jamais eu falaria de uma pessoa que eu não conheço, porque eu não sou louco, eu acredito que eu tenha trabalhado com certa seriedade até agora, então, muitas pessoas eu sei que são excluídas e merecem isso, merecem todas as disciplinas ser as correções que são aplicadas, mas existem casos que é um absurdo e talvez alguém pode falar e agora o seu menino deu para poder expor a igreja. Veja, não é isso, mas alguém precisa falar alguma coisa, alguém precisa tomar alguma medida, porque senão daqui a pouco o que vai acontecer? Ah, se o irmão tem uma coleção do Espírito de Provenção em casa, já vai ser excluído por isso. Então, os abusos são muito grandes, eu não sei quantos acompanham de perto tudo isso, mas em 2008 e 2009, aqui no Brasil, por causa do Ieste, houve exclusões em massas no Brasil inteiro. Muitas pessoas foram excluídas. E será que agora vai chegar esse momento de novo? Porque, por exemplo, uma pessoa que está em comunicação comigo falou que na sua igreja existe a previsão de se excluir quase a metade da igreja, uma igreja não grande, mas entre 20 e 25 pessoas. Por quê? Por serem simpatizantes do AMV e por serem simpatizantes do IAG. E vão ser excluídos. E essas pessoas, nessa igreja, não frequentam, pelo menos a maioria, não frequentam os congressos do AMV por ser longe. Mas eles estão com o risco de serem excluídos. Agora, de fato, será que isso é motivo para exclusão? Será que não existem coisas mais delicadas a serem tratadas? Uma vez que nós, como instituição, temos enfrentado uma crise, será que é sábio pegar os irmãos mais bem-intencionados, aqueles que, de fato, têm estudado, buscado e repudiar? Ou será que estamos chegando como nos dias de Cristo, onde os fariseus disseram é melhor que uma pessoa morra do que perecer uma nação? Veja bem, o que tem acontecido, meus irmãos, é que existe uma grande maioria que querem viver uma vida liberal e uma pequena minoria que querem fazer a vontade de Deus. Esta pequena minoria incomoda a grande maioria. Esta pequena minoria que, ao invés de, no sábado, ir para a pizzaria fazer qualquer coisa, que eu não estou contra, mas prefere estudar, incomoda a maioria. Mas a maioria é privilegiada. Então, o que é que faz com a minoria? Tira a minoria para que a maioria desfrute do conforto necessário. É isso que tem acontecido. Mas isso é segundo a vontade de Deus? Claro que não, meus irmãos. Claro que não. Às vezes eu me questiono, meus irmãos, onde vamos parar se continuarmos nesta direção? Onde vamos parar? Mas uma coisa eu sei. Haja o reavivamento da fé e o poder da igreja primitiva e novamente se acenderão as fogueiras da perseguição. Nós não devemos temer, não devemos titubear. devemos sempre manifestar o Espírito de Cristo e avançar. Porque a Bíblia mesmo afirma que chegará um momento em que, João 16, 2, não haverá somente expulsão das sinagogas, mas vão matar e julgando estarem fazendo um serviço para Deus. E devemos estar preparados para esse dia. Que vocês possam nos ajudar divulgando esse vídeo. O nosso motivo é simplesmente mostrar para vocês que abuso eclesiástico tem acontecido, abuso eclesiástico tem acontecido e eu não me sinto confortável em ficar mudo para manter-me em uma zona de conforto agradável enquanto pessoas bem intencionadas têm sofrido e sido expostas injustamente. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês que tem acompanhado o nosso trabalho. Irmãos, que Deus abençoe a cada um que os irmãos possam orar por nós para que possamos estar firme no Senhor e a intenção nossa é continuar com as nossas atividades indo para a igreja cremos que a igreja é a igreja de Deus a menina dos olhos de Deus não é Babilônia e cremos nas 28 doutrinas vamos continuar indo na igreja normalmente como a gente ia e as nossas atividades. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém. Amém.